Ninguém dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! Dia de Benfica e Porto na tela da EA Sports! Fala galera ligada na tela da EA Sports! Estamos juntos a partir de agora! Daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo! Aqui estádio da Luz em Lisboa! Eu sou Gustavo Villene e estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro! É a Liga Portugal na tela para você! É Benfica contra Porto! É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villene! O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo! Esse é o time do Benfica que começa o jogo! Otamendi vai começar a jogar com Vertougui na defesa! Teverton vai ser titular com Rafa Silva, um de cada lado! E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente! Um time com característica de marcação alta, Caio! É isso! Apostam sempre no erro do time adversário! Jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola para criar chances de gol! Caioba, vamos escalar um porto histórico só com brasileiros? A defesa é minha! Elton, Danilo, Felipe, Militão e Branco! Agora é contigo! Tá bom, no meio eu coloco Casimiro, Paulo Assunção, Carlos Alberto e Diego! Na frente, Hulk e eu vou botar o Casagrande, porque senão ele briga comigo lá na TV depois! Julián Weigel! A marcação corta! Longe com muita violência e pouca precisão, Caio! Deixa eu explicar uma coisa para vocês! Não adianta a força! Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada! Matheus! Tecatito! De bem pé, gira a bola o Porto! Um, dois! Não está mais comigo, procura a chance! Leu bem, se posicionou e cortou a bola! Vai gol! João Mário! Olha só o desempate! Lindo desarme na hora certa, ele já ia bater! Retomam a posse! Bom corte! O Porto desce, vem para o ataque! Retoma a marcação, bem na bola! Saiu bem, pega a bola, sem problema! Vertogen! João Mário! Desarmado no lance! É para desempatar a tensão! Galbati na hora do chute, que é o espetáculo salva a defesa! João Vertogen! Recupera sem falta! Vai descendo para o ataque! Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho! Intercepta a bola no ataque! Passa que passa por cima do gol! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? João Mário! Julian Weigl! Agarra o goleiro! Cruzamento meio fechado demais, bola fácil! Bola fácil! Everton com ela! Fantástica defesa do goleiro! Que tempo de reação perfeito! Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando! A torcida acredita no gol de desempate agora! Atenção! Escanteio na área! Afasta! Repiu o escanteio! Rafa! João Mário! Zaidu pega nela! Arbitragem indica! Mais um minuto de bola rolando! O juiz encerra a primeira etapa! Nenhum dos times abre o placar até aqui! Zero a zero! Vamos nessa! 45 minutos finais! Jogo parelho! Placar igual até aqui! Sérgio Oliveira! Otávio! Otávio! Tentam achar uma brecha! Vão tocando a bola! Mas a sequência não acontece! Eles acabam perdendo a bola! O Benfica pode atacar pela ponta de verdade! Ganham a posse da bola! Ganham a posse da bola! Otávio! O Porto vem para o ataque! E eles perdem a posse de bola no ataque! Olha a chance do contra-ataque! Bola viaja! É para a área! Choque não! O goleiro pega o cruzamento! Já avança para o campo inimigo! Interceptado! Era bom o lance! Domina! Toca! Sem pressa! Com paciência! Trabalhando para desempatar o jogo! E o árbitro aponta! A bola sai na linha de fundo! É escanteio! Jogo empatado! O quarto árbitro está levantando a placa! Teremos alteração! Bateu! Veio o escanteio na área! Veio fechada demais! Vai lá! Segura a bola o goleiro! Sem problema! Veríssimo! Bola para Diogo Gonçalves! Bola para Diogo Gonçalves! Vai descendo o Benfica! E eles perdem a bola no ataque! João Mário! Espetacular! O goleiro usa toda a interlocadura! Boa bonito na bola! Subiu a bola! Subiu a placa! Vai entrar sangue novo no time! Vem o escanteio! Bola cruzada na área! Bateu forte! Perdeu o caio! Encheu o pé, mas sem direção nenhuma! Vilani passou longe! Matheus! Gruit! Otávio! Otávio! Boa chance para cruzar! Lindo! Bote preciso! É marcado o escanteio! Mudanças táticas! Os técnicos quebram a cabeça! Vão mexer! Bate! Manda para a área! Joga limpo! Joga sério! Afasta dali! Toca a bola de volta! Bom corte! A jogada era boa! Quero ver! Cruzamento na área! Sensacional! De muito perto ele pega, Caio! E não daria tempo de reagir! Foi espetacular a defesa! Atenção! Vem a alteração! Bateu o escanteio! Afasta! Arrepio o escanteio! Novo escanteio! Segue o perigo! Joga limpo! Joga sério! Afasta dali! Pra fazer e desempatar! É pênalti! Ganha drama o jogo! No finalzinho! Pra matar a partida! Agora, se o goleiro pega e segura o empate, ele vira o herói do jogo! Já pensou! Já pensou! Gol! Gol! Tranquilidade! Bora pro fundo do gol! Ele converte! Foi na segurança! Bateu no meio e acabou fazendo gol! Reco! Gol! 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 Recoberta o jogo e o Porto tá na frente! A torcida solta a voz, tenta empurrar o time na reta final Sorriso de aeromoça na cara da galera Sentiram que dá pra empatar, Filoni A torcida tá fazendo o papel dela, tá bonito de ver Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe A vantagem não se confirma e assim a falta O árbitro indica mais 3 minutos de bola rolando Bola recuperada Druid Otávio Olha só o gol Olha a chicotada da bola Pega na trave Apita o árbitro, final de jogo A torcida segue incomodada com aquele pênalti marcado Segue fazendo barulho, Caio Foi um lance que decidiu o jogo, Filoni Certa ou errada, a torcida na arquibancada é soberana É a frustração de saber que o time podia ter conseguido um resultado melhor Caio, Caio Manda ele pro Fantástico, Caio Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Filoni O cara meteu o gol da vitória, tá cheio de moral Caio Caio Caio